Pessoal, boa tarde, estou fazendo esse vídeo aqui rapidão, só para tentar assim, passar um pouco de informação aí para vocês, rapidinho, está muito difícil, né, então só estou fazendo esse vídeo aqui rapidão, vou postar aqui no meu status e no face, a gente está aqui na cidade de inocência, infelizmente aconteceu essa tragédia com a minha filha, a gente está sem chão, a gente está difícil demais, difícil demais, então assim gente, a gente está aguardando a funerária vir buscar o corpo, entendeu, e a gente está recebendo total apoio aqui do pessoal aqui da fazenda, do gerente, do administrador da fazenda, minha mãe, o pessoal está aqui e tal, meus amigos, e a informação é essa, a gente está esperando o corpo chegar, né, tanto da Antonella quanto da Maria Luísa, sim, nem sei o que falar, entendeu, mas eu creio que até de noite a gente já deve estar chegando com o corpo e tudo mais, só peço pra vocês, olha por nós, olha por nós, porque está doendo demais, é uma dor que eu não desejo, meu Deus do céu, gente, que dor, minha maior preciosidade, tá gente, mas desculpa não poder responder, tá, e se vocês puderem compartilhando aí, tá bom, só pra tentar levar um pouquinho de informação aí pra vocês, peço desculpa, não vou conseguir responder todas as mensagens, receber ligação, o celular tinha até acabado a bateria, mas é isso gente, só a graça, o socorro de Deus na nossa vida, porque a gente perdeu o chão, cara, a gente perdeu o chão.